Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 João 5, 14. 1 João 5, 14. Diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Voltando. E esta é a confiança que temos nele. Cada um de nós precisamos verdadeiramente manifestar esta confiança nele. E essa confiança, ela vem de um relacionamento com Deus. De uma intimidade, de uma comunhão. Você conhece a vontade de Deus e você assume aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós temos que ter essa confiança. E esta é a confiança que temos nele. Eu tenho que ter essa confiança nele. Você tem que ter essa confiança nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A cura é a vontade de Deus para as nossas vidas. Bem como a libertação, a prosperidade e outras bênçãos prometidas na palavra de Deus. A palavra revela qual é a vontade de Deus. Aí você vai encontrar na Bíblia Sagrada aquela declaração ou aquela promessa que se adequa à sua necessidade. E com base nessa palavra, com confiança, você vai fazer a sua oração, a sua determinação e vai tomar posse da sua bênção. O versículo seguinte fala. O 15. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Olha que legal, pessoal. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você pediu com fé e quem pede com fé, de acordo com a palavra de Deus, vai receber a sua bênção. 1ª de João 3, versículo 20. No telão, por favor, pastora Lucélia. Sabendo que se o nosso coração nos condena e às vezes nos condena, às vezes um sentimento de culpa, medo, e indignidade, às vezes alguma coisa em nós nos deixa inseguros com relação ao nosso Deus. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é maior do que qualquer coisa e Ele pode nos abençoar. Versículo seguinte. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Precisamos ter essa confiança. Versículo seguinte. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, se você tem essa confiança para com Deus, qualquer coisa que você pedir, determinar, exigir no nome de Jesus, ordenar que o mal saia, o mal vai embora da sua vida e você vai viver o melhor de Deus. Amém? Vamos lá para a passagem do leproso. Eu quero falar sobre o leproso de Marcos. Marcos 1,40, por favor, no telão. Preste atenção nisso aqui. E aproximou-se dele um leproso. Olha aqui para mim. Nós precisamos nos aproximar daquele que pode abençoar as nossas vidas, daquele que pode nos ajudar. A Bíblia fala, e aproximou-se dele um leproso. A lepra era e é uma doença terrível e contagiosa. E esse leproso quebrou alguns protocolos. Eu creio que ele deve ter pensado o seguinte, ó, essa vai ser a última porta que eu vou bater. Porque viver do jeito que eu estou vivendo, eu não aguento mais. Que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. O que é que me chamou a atenção aqui? O leproso, ele sabia que o Senhor Jesus podia curá-lo. Que Jesus tinha poder para curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria curá-lo. Se Jesus se importaria com ele. Se Jesus lhe daria atenção. Até porque o leproso, nos dias de Jesus, ele era excluído da sociedade, vivia às margens da sociedade, sequer podia entrar na cidade. O leproso, ele era mal visto, era visto como alguém amaldiçoado. O leproso, ele era rejeitado, rejeitado, a ponto, se ele tentasse aproximar de alguém, ou alguém tivesse indo na direção dele e ele não se afastasse, as pessoas lhe atiravam pedras. Ele tinha que se anunciar impuro, leproso, não se aproxima. Era uma vida, desculpe o termo que eu vou usar aqui, desgraçada, pessoal. Era assim que vivia. Se fosse um homem casado, que contraiu a lepra, ele era excluído do convívio com a sua família. Não podia conviver com a sua mulher, não podia conviver com seus filhos e filhas, não podia conviver com os seus amigos. Ele era totalmente excluído. Excluído, mal visto, rejeitado. Deveria viver isolado. Sua aparência deveria identificá-lo como impuro. Somente o sacerdote poderia declarar que estava puro ou impuro. Agora preste atenção, olhe para esse homem. Olhe o estado que esse homem se encontrava. Naturalmente falando, não tinha jeito. Era aquela situação que não tinha cura. Não tinha muito o que fazer. Quem olhasse para esse homem, diria, está condenado a viver assim e a morrer assim. Olha, ele não tem jeito para ele. Mas o que fez esse leproso? Diz a Bíblia. E aproximando-se dele. Um leproso, quer dizer, o leproso se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de alguém que podia curá-lo. De alguém que podia ajudá-lo. E nós também precisamos fazer o mesmo. Talvez o seu problema não seja uma lepra, mas seja uma crise conjugal. Seja uma crise familiar. Seja uma crise na saúde, nas finanças. Ou até mesmo um problema espiritual. Perturbação. O mal tem perturbado a sua vida. O que você tem que fazer? Você tem que se aproximar de Jesus. Porque o impossível aos homens é possível para quem? Para Deus. Você tem que se achegar diante de Deus, de todo o seu coração, e chegar com confiança de que você vai peticionar e o pedido que você vai fazer, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vai ser atendido. O leproso não sabia se Jesus queria, mas ele tinha certeza que Jesus podia resolver o problema dele. E hoje você tem luz. Hoje você sabe que Jesus, ele pode, que Jesus, ele quer, ele é a resposta para todos os seus problemas. Ele é a cura para todas as suas doenças. Ele não só pode curar você, como ele quer curar você. Ele quer te ver bem. Te ver bem em todas as coisas e em todas as áreas da sua vida. e aproximando-se dele um leproso, como eu já vi, um homem que vivia excluído da sociedade. Um homem que, naturalmente falando, não tinha cura, não tinha jeito. Partiu com tudo ou nada. Olha, eu vou como se fosse a última porta que vou bater, porque do jeito que eu estou vivendo, eu não aguento mais. Ele foi até Jesus. vai a quem resolve o seu problema. Amém? Que, rogando-lhe pontos de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes, o quê? Limpar-me. Então, o leproso sabia que Jesus podia, só não sabia se Jesus queria. Eu e você, nós sabemos que Jesus pode, nós sabemos que Jesus quer. Nós temos esse entendimento hoje, que Deus não quer que o mal prevaleça contra as nossas vidas. A gente se levanta e exige que o mal saia. Versículo seguinte, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Esse gesto representa muita coisa. O que as pessoas faziam quando se encontravam com o leproso? Atiravam o quê? Pedras. Ele estava acostumado com as pessoas atirarem pedras. Ele estava acostumado com as pessoas fugirem, as pessoas evitarem o contato. E, de repente, Jesus, movido de grande compaixão, estende as mãos, diz a Bíblia, estendeu a mão e tocou. E, de repente, Jesus tocou no leproso e disse-lhe, quero ser limpo. Esse quero de Jesus é a resposta para mim e para você. se você está doente, não tenha dúvida, Jesus quer curá-lo. Se você está perturbado por alguma situação, por algum espírito de demônio, e, às vezes, acontece, o demônio está perturbando a vida da pessoa, Jesus quer libertá-lo. Jesus quer perdoá-lo. Jesus quer abençoá-lo. Jesus quer te ver bem em todas as áreas da sua vida, em todas as coisas. Ele não só quer como ele pode lhe ajudar, ele pode lhe abençoar. O leproso não tinha esse entendimento. Ele estava acostumado com as pessoas evitando ele. Ele estava acostumado a viver as margens da vida, ser desprezado, as pessoas atirarem pedras, as pessoas olharem para ele como alguém que for amaldiçoado, alguém renegado pela sociedade, vivendo as margens da sociedade, longe da esposa, longe dos filhos, longe da família, sem ter uma vida social. Um ser totalmente desprezado. E Jesus estende a mão e toca e diz quero. Eu quero curar você. Eu quero libertar você. Eu quero devolver não apenas a sua saúde, mas a sua dignidade. eu quero devolver a você a possibilidade de ser uma pessoa normal, devolver a você a possibilidade de uma vida social. É isso que Deus quer fazer. Amém? Eu repito, talvez o seu problema não seja uma lepra que está consumindo a sua carne, o seu corpo, seja em um outro problema qualquer. Até uma questão de foro íntimo e só você sabe o que carrega, só você sabe o que sente. O Senhor Jesus Ele quer, o Senhor Jesus Ele pode e o Senhor Jesus Ele vai te abençoar. E quando o nosso querer se encontra com o querer de Deus, é nessa hora que o milagre, o milagre acontece, seja Ele qual for. Deus quer, eu quero. Quando o meu querer se encontra com o querer de Deus, o milagre acontece. Amém, pessoal? Vamos para o versículo seguinte. E, tendo Ele dito isso, logo a lepra, a lepra fez o que, gente? Desapareceu e ficou limpo. Desapareceu e ficou limpo. É isso que Jesus quer fazer. Deus quer te dar perfeita saúde. Saúde no corpo, saúde na alma. Deus quer te dar paz, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver bem em todas as coisas. Não tenha dúvida disso, irmão. Ele quer, Ele quer, Ele quer e Ele pode. Ele quer e Ele pode. pode nos tornar essa pessoa feliz. Vamos para Hebreus capítulo 10 versículo 19 ao 22 e aqui fala de que maneira nós temos que nos achegar. Hebreus 10 22 19 tendo pois irmãos ousadia ausência de medo e de temor ousadia confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pode seguir pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne pode seguir e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa limpa essa palavra ousadia do 19 quer dizer o seguinte confiança quer dizer firmeza garantia certeza é literalmente face faces descobertas chegar diante de Deus com confiança muita gente chega diante de Deus mas chega com um sentimento de culpa muita gente chega diante de Deus mas chega com sentimento de medo muita gente chega diante de Deus mas chega com sentimento de indignidade ela acha que não é digna de ter ou de receber coisa alguma da parte de de Deus e você não pode chegar inseguro você tem que chegar com ousadia sem chegar com confiança Deus quer me abençoar Deus pode me abençoar Deus vai me abençoar eu vou me apropriar vou receber tudo aquilo que Deus tem preparado para não tem que chegar com essa confiança que a gente vê muitas pessoas sendo enganadas pelo diálogo esse sentimento de culpa medo e indignidade a pessoa se sente indigna de ter ou de receber alguma coisa da parte de de Deus Deus está falando tire esse pensamento chegue com ousadia chegue com confiança crendo que Deus quer te abençoar que Deus pode e ele vai te abençoar no nome de Jesus aonde você estiver precisando de um milagre é na saúde é no casamento é na família em qualquer área da sua vida você está precisando na empresa na loja estou precisando de uma resposta de Deus pastor então você chega diante de Deus com fé e Deus vai lhe dar a benção amém o versículo 35 por favor versículo 35 e eu gosto dessa passagem não rejeiteis ou abandoneis pois a vossa a vossa confiança você confia em Deus pastor eu confio continue confiando continue acreditando continue crendo Deus eu creio porque que tem grande e avultado o que gente galardão não rejeite você confia em Deus pastor eu confio em Deus em todo tempo eu confio em Deus em todos os momentos da minha vida nos momentos fáceis nos momentos difíceis a minha confiança é inabalável eu confio em Deus o escritor aos hebreus está dizendo continue confiando não rejeite não despreze essa confiança que tem grande e avultado galardão quer dizer aquilo que você confia que você acredita receber da parte de Deus vai chegar até você no nome de Jesus versículo seguinte porque necessitais de paciência perseverança para que depois de haveres feito a vontade de Deus possais alcançar o que a promessa tem que alcançar a promessa de Deus pode seguir porque ainda um pouco xinho de tempo e o que arde viverá e não tardará pode seguir mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele Deus não tem prazer naqueles que recuam Deus não tem prazer naquelas pessoas que desistem naquelas pessoas que jogam a toalha Deus não tem prazer nisso eu não tenho que recuar Deus eu vou até o fim eu vou até alcançar a minha benção eu entrei nesse propósito eu tome essa fé e eu vou até o fim eu vou confiar eu confio e vou confiar até o fim até receber a minha benção de forma completa amém versículo seguinte nós nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da da alma creia creia para a conservação da alma não se retire para a perdição não abandone a sua fé não abandone o seu relacionamento com Deus não abandone a sua confiança continue firme na sua crença continue crendo na palavra as vezes há momentos que parece ser muito difícil você continuar confiando mas mesmo esses momentos difíceis continue confiando continue crendo porque não há nada nessa vida que Deus não possa fazer amém não sei qual é a sua luta mas todos nós temos as nossas lutas temos as nossas dificuldades mas continue confiando Deus eu vou continuar firme na minha fé na minha confiança eu vou continuar crendo haja o que houver aconteça o que acontecer o senhor não vai me deixar o senhor não vai me desamparar a tua palavra vai se cumprir o senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas na minha vida e eu vou ficar firme nessa fé e vou receber a minha benção no nome de Jesus amém vamos aplaudir a Jesus bem forte glória a Deus fica de pé por favor eu vou